Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, né, eu vou fazer um serviço aqui em casa, eu e meu esposo, e resolvi gravar pra vocês, né, que a gente tá com problema nessa pia, né, ela tá vazando água, tá, tá caindo água aqui embaixo no armário planejado, eu tava lavando louça um dia, quando eu olhei tinha uma água escorrendo ali embaixo do armário, tava vindo por trás, né, por trás do armário e descendo aqui embaixo, e eu não sabia de onde é que tava vindo a água. Daí, eu descobri, gente, que é por aqui, ó, por essas frestazinhas da pia, tá vendo? Ó, essa parte aqui, tá vendo que aqui tem uma, tipo uma cola, né, isso aqui é a massa cola, né, que é dessa massa aqui, ó, essa massa adesiva, quer dizer, é essa mesma massa aqui que botaram aqui, ó, isso aqui todo dia tem que botar pra vedar a pia, tá vendo que aqui tem um pouco também, ó, só que tá bem velho. E o que que acontece? Com o tempo, gente, a pedra vai se desgastando, vai molhando, e aí essa massinha nos cantos acaba se desgastando, e aí a água vaza. A minha pia tem um caimento pra lá, então toda a água tava indo pra lá, não tava caindo um rio de água, mas tava caindo, e a gente vai solucionar o problema. E as materiais que a gente vai usar é isso aqui, gente, ó, uma bichinha dessa que eu comprei, mas não precisa nem ter isso aqui, não, eu que comprei, porque uma hora ou outra a gente vai precisar pra fazer outros trabalhos aqui em casa, então é bom ter. E a massa de usar pra rejuntar, né, isso aqui, não é argamassa, tá, tem gente que passa argamassa e depois fica vazando, não é, tem que ser essa massa aqui, ó, massa adesiva plástica, porque além dela, essa massa plástica adesiva, porque além dela colar, né, uma pedra na outra e vedar, ela também vai evitar que passe a água, né, ela é uma vedação pra não, a água não escapar por baixo, e era esse o nosso problema, gente. Eu fiquei desesperada porque a gente mora em casa alugada, né, esse armário é planejado, eu fiquei com medo de estragar. Enfim, pra fazer isso é bem simples, aí tem a massa, essa massa já vem com catalisador, acho que é esse aqui o nome, catalisador, ó, e a massa é essa, Iberê. Eu paguei R$14,90 nessa massinha, bem baratinha, e dá pra usar várias vezes, ela tanto serve pra vedar esse aqui, como pra pregar essa pedra também, se tiver solta. Se tiver com pedra de mármore solta da parede, a pedra tá se colando, você pode colar com essa própria massa aqui, que ela é pra isso. Aqui tem um álcool 70 que eu vou passar nessas beiradinhas aqui, pra tirar toda a oleosidade na hora de aplicar a massa, e é bem simples de aplicar, e tem algodão também. Se você tiver aquele negócio, se você tiver aquele negócio que passa pra deixar bem limpinha a superfície, né, antes de aplicar qualquer massa, vocês podem usar latinha pra vender, só que eu não quis comprar, vou passar o 70 que tem o mesmo efeito, tá bom? Então, pra começar, gente, eu vou primeiro raspar, meu esposo vai raspar aqui, ó, os cantinhos, tem que raspar a cola antiga todinha, tá? Então, ele vai pegar o negócio ali pra raspar tudinho, antes de fazer o preparo da massa, que essa massa aqui tem que preparar na hora que for aplicar, porque senão ela endurece, tá? Então, é isso. Ó, gente, aí ele tá tentando dar uma raspadinha, é só até onde você conseguir mesmo, ele vai com a faca tirar a massa velha. Ela é um pouco dura, gente, só que ela tava com muita brecha aí, ó, com essa parte aí. Principalmente esse canto ali, ó, aquele canto ali já tava meio que descolado. Aí, isso aí é normal, viu, com o tempo acontecer isso, porque vai se desgastando, né, a massa com o tempo, e aí tem que fazer essa reposição. Só cuidado pra você não arrancar a pedra mesmo. Ó, gente, ó, era por ali que tava entrando água, pra ir pra esse canto. Mas aí tirou o restinho da massa velha todinha, aí vai tirar logo de tudo, né, aproveitar, porque aí fica tudo novinho. E essa massa, o interessante dela, gente, é que ela seca muito rápido. Você usou, colocou, secou, você já pode lavar a louça com ela, não tem necessidade de ficar esperando secar a vida toda, tá? Ela tem o catalisador justamente pra secar. Gente, ó, raspamos aqui, saiu um monte de massa que tava colada, só que ela tava tipo molenga, solta, sabe? Aqui, gente, a espátula tá entrando bem. Pode ser que o vazamento esteja aqui por cima, ou por aqui por baixo, não sabemos, ó. Mas aí meu esposo veio rapando tudo. Tem uma parte aqui que tá muito bem colada, ó, essa parte bem aqui, não vai precisar arrancar, tirar essa velha pra colar. Daí a gente vai passar outra por cima, né, e tipo, se tiver algum furinho vai tampar também. E outra, o caimento da água é pra cá, tá? Aí aqui, ó, não precisou fazer isso, porque aqui é muito apertadinho. Então a gente é só passar a massa e pronto. Agora é só tirar todos os farelos, passar um paninho seco e passar um pano com álcool 70. E aqui, gente, ó, ali eu limpei as frestinhas tudinho, né, agora eu vou vir com álcool 70 pra limpar os cantinhos. Por quê? Ajuda a tirar alguma gordura que esteja por aqui, ó, tiver bem gordurado, vai sair tudinho. Tem que limpar, tá? Se não limpar com isso aqui, tem que limpar com outra coisa e deixar bem limpo e tirar toda a gordura. Porque aqui cai muita gordura de comida, né, e pro negocinho fixar bem. E aí, gente, como não tinha essa massa iberê preta, a gente teve que comprar a cinza e vai colocar algumas gotinhas de corante, tá? Pra dar a cor, pra não ficar muito diferente da cor da massa antiga que tinha, tá? Que a massa antiga que colocaram era preta. Aí vamos fazer aqui a misturinha. Eu vou misturar num potinho mesmo. E antes de misturar com a tinta, gente, vocês misturam bem toda a massa no potinho assim. Do jeito que meu esposo tá fazendo, tá? Pra massa ficar toda uniforme, tá bom? E depois de misturar muito bem, colocamos uma colher de sopa, que achamos que for suficiente pra pia. E aí colocamos também, é, antes a tinta, tá? Pra misturar muito bem e só depois vai colocar o catalisador, tá certo? Porque senão essa massa pode endurecer. Adicionamos quatro a cinco gotinhas da tinta, mas a gente foi colocando assim até ficar bem pretinho, sabe, gente? Aí, gente, ó, vai colocar aqui umas gotinhas do catalisador. Seis gotinhas, tá? A gente botou aqui uma quantidade que acha suficiente. Tá? É só misturar. E logo em seguida aplicar. Não pode demorar muito não, porque senão endurece. E aí vocês vão passando no, no, nas juntinhas, sabe? E aí vocês vão passando e abaixando assim com a espátula pra entrar bem dentro mesmo das frestinhas, né? Pra ficar bem coladinho. Porque como foi tirada a cola antiga, né? A massa cola, é, precisa enfiar bem dentro desse buraquinho aí, com essa massa, pra poder tampar tudo muito bem. Não pode ficar algo só superficial, ó. Tem que amassar assim pra baixo, pra entrar muito bem nos furos. E não tem problema melecar, tá, gente? Sai, depois sai, né? Depois eu vou até mostrar pra vocês como é que eu vou tirar. Bem facinha. Eu já tô com essa pia aí, eu gravei esse vídeo já tem uns três meses. Agora que eu tô postando pra vocês. E a pia tá normalzinha, funcionando perfeitamente. Resolveu o meu problema e foi bem fácil também de tirar essa massa aí, tá? É, só tô compartilhando com vocês que às vezes esse vídeo ajuda as pessoas que tão procurando esse tipo de conteúdo, né? Às vezes tá desesperado igual eu. E aí não sabe como resolver. E é isso, gente, é só ir tapando tudo aí. Então, gente, olha, meu esposo aplicou em tudo aqui, tá? Ficou bem aplicadinho nos cantinhos, ó. Onde tava meio aberto, né? E aí, gente, agora é só esperar emborrachar. Esperar secar, tá bom? Depois que secar, tem que vir fazendo a limpeza. Ou com estilete, ou da forma que você conseguir tirar esses excessos que ficou. Essa é a forma certa de tirar, tá bom? Então, é isso. Vamos só esperar secar bem sequinho e tirar. Espera aí alguns minutos. Gente, agora eu tô aqui raspando, ó. Eu fui cortando assim com estilete. E raspando também. Só, gente, que eu deixei muito tempo a massa na parede endurecida, ó. Porque ela endurece, ela fica assim, ó. Tá vendo? Ó. E aí, gente, tem que cortar quando ela ainda tá mais ou menos seca. Não pode deixar secar totalmente. Agora, isso aqui, ó. Vai me dar um trabalhão pra me poder tirar tudo, né? Pra me conseguir raspar tudo. Então, agora eu vou ter o maior trabalho do mundo. E era pra não ter cortado quando ainda tava mole. Então, eu vou fazer aqui a limpeza toda. E depois eu mostro pra vocês como é que ficou a finalização, tá bom? Gente, tô fazendo aqui a raspagem, né? E pra dar uma dica pra vocês. Molhar, tá? Molhar a parte que tá seca. Caso vocês tenham deixado secar igual eu. É mais fácil, tá? Deixar molhadinho, ó. Aí você vem assim tirando tudo. Sai bem rápido, ó. Ó. Sem esforço, tá? Bem de leve. Agora com força, ó. Tá vendo? Ó. Bem devagarinho mesmo, ó. Sai tudinho. Só tem que ter cuidado, gente. Pra vocês não passar isso aqui no cantinho que vocês colocaram a massa, tá? Ó. Daí, gente. Vamos supor. Aqui, ó. Essa parte aqui já saiu bem, né? Aí você vem com um bombrilzinho, ó. E vem fazendo assim. Ó. Tá vendo? Essa parte aqui ainda falta raspar um pouco, ó. Mas essas áreas aqui, sai tudo com bombril, tá vendo? Essas áreas mais facinhas. Vem saindo, né? Vou concluir aqui a limpeza, mas eu já tirei bastante, gente, ó. Tava bem lambrecado, né? Mas eu já joguei água aqui, ó. A água tá aqui acumulada. E, graças a Deus, gente, resolveu o problema, tá? Da água ficar caindo atrás do armário, ficar vazando água. Graças a Deus, resolveu. E agora, o meu problema é só tirar, né? Essa massa que ficou pregada. Então, gente, terminei aqui de limpar, tá? Consegui raspar tudinho, tá? Só esses cantinhos aqui, ó. Que eu deixei com mais produto. Que é pra não correr risco nenhum de vazar, ó. E saiu tudo, graças a Deus. E, gente, se a parede de vocês, essa parte aqui do azulejo, ficar manchada, vocês podem estar usando acetona pra limpar, tá? Uma parte aqui da parede ficou manchada. E eu usei a acetona e deu tudo certo. Então, é isso, gente. Graças a Deus. Já molhei bastante aqui. Não tá vazando água embaixo. Já joguei água em todos os cantinhos pra olhar se, né? Tinha ficado algum vazamento, alguma coisa. E, graças a Deus, gente, tá tudo perfeito. Consegui solucionar meu problema, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.